É, meus amigos, apesar de uma recuperação aqui e outra ali, necessariamente as empresas que trabalham com Bitcoin estão extremamente preocupadas. Mas o que a gente pode fazer no meio desse caminho? É hora de comprar, é hora de vender, qual é a melhor opção? É justamente a respeito disso que falaremos agora. Então, roda a comercial da Kamane! Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e é claro, o principal, deixar aquele like. Nossa, que like delicioso, rapaz! Não demorou nem um segundo e você apertou o botãozinho lá, não apertou? Mas durante esse vídeo, se você ainda não fez isso, eu te darei motivos para apertá-lo. E é claro, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Mas e aí, Marcola, o mercado tá louco, o gráfico não respeita mais padrão nenhum, o que a gente faz? Bom, se o problema fosse só o gráfico, tava tudo certo, mas olha isso aqui. Coinbase anuncia a demissão de 1.100 funcionários em corte de 18% da empresa. E várias outras que trabalham em parte ou em totalidade com o nicho das criptomoedas, também estão mandando a galera embora porque eles não veem muita perspectiva para o futuro. O mercado do Bitcoin demite funcionários e cita cenário global. A empresa do Primo Rico demite 20% dos funcionários e diz reestruturação. E Empiricus demite 12% dos funcionários e fala que é um corte planejado. Só entre nós, aparentemente, as empresas que apresentam aquele sorriso no rosto e falando que tá tudo bem, talvez não esteja tudo bem assim, não. E é claro que a gente tem aquele papo de iniciante de mercado das criptomoedas, em que o cara faz trade, não faz gerenciamento de risco nenhum, e quando a operação dá errado, em vez dele estopar e falar, não, eu sou o holder, veja bem. Dá uma olhada nisso aqui. Felipe Neto apaga tweets sobre criptomoedas, mas promete, não vou vender nenhuma na queda, sou o holder. Aham, tá bom então. Bom, meus amigos, e a grande questão é que, normalmente, quem ganha mais dinheiro é quem faz hold, é quem compra moeda e segura. Tanto é que a curva de aprendizado pra você fazer trade é de, no mínimo, no mínimo, uma pessoa que realmente tem uma aptidão muito boa e estuda com bastante vigor, ela vai conseguir aí começar a fazer operações vitoriosas e ter uma consistência, no mínimo, a partir de seis meses. Mas isso daí seria um cara muito focado, com uma predisposição realmente muito boa, mas, normalmente, é um ano, um ano e meio, dois anos, pro cara conseguir ter uma consistência no trade. E é por isso que eu digo, até no meu curso, que o ideal é que, não só quem esteja começando, poxa, eu já tô aí há alguns anos no mercado financeiro, mas, ainda assim, a maior parte do meu capital é voltado pra hold. Então, quem tá começando, não vai sair se aventurando por aí no trade. Outra coisa, né? Quanto mais tempo a pessoa tá no hold, tecnicamente, maior a curva de lucros dela. E o que a gente tem que entender é que, necessariamente, a moeda do Estado, dólar, real, euro, é fabricada de maneira infinita, sem contar que você não pode auditar nada disso. Você simplesmente tem que acreditar naquilo que o Estado te disse. E quando a gente fala de Bitcoin e criptomoedas, basicamente, com o código de carteira, você vai lá na blockchain.info ou qualquer site que ofereça pesquisa na blockchain, e você pode verificar todas as transações atreladas àquela carteira ou uma hash específica, e é algo totalmente transparente, o código é transparente, auditável, e o melhor de tudo, é um suprimento finito. Porque a partir do momento que você faz algo não ter escassez, e o pior ainda, fabricar isso de uma maneira indiscriminada, que é o caso, né? Eles imprimem dinheiro, e quando virar CBDC vai ser ainda mais fácil. Isso força a inflação. Enquanto isso, a gente tem criptomoedas com suprimento limitado, e algumas ainda com mecanismo pra forçar a deflação. Existe uma queima periódica. E outra, um dos grandes heróis que esse mundo já teve, que infelizmente não é tão reconhecido assim, é o Edward Snowden, que foi o cara que revelou há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que o Tio Sam, através de um sistema muito doido lá, ele realmente espionava, tanto quanto espiona o mundo todo até hoje. E olha só o que ele falou em relação a criptomoedas. Edward Snowden defende criptomoedas em pagamento, e diz que críticos deveriam entender melhor a indústria cripto. Então, se tem alguém pra entender sobre segurança no mundo, é esse cara. E o que ele disse faz total sentido. A ideia do Bitcoin e das criptomoedas, num contexto geral, é a gente poder usar isso no dia a dia. Só que, enquanto isso não acontece, e pode ser um processo de 10, 20, ou até uns 30 anos, quem sabe, necessariamente a gente vai ver essas oscilações doidas, e com o passar do tempo, o amadurecimento do mercado e a aceitação das criptomoedas, essas oscilações vão se tornando cada vez menores. Gente, estamos aí diante do chamado grande reset financeiro mundial, que são ordens que acontecem a cada 250 anos na história da humanidade, que fazem com que todo o sistema seja reiniciado. Tem gente que não acredita nisso, mas a nossa história, ela é reescrita a todo momento. Se no livro 1984, tinham pessoas que poderiam pegar livros, ou jornais, ou revistas, enfim, e queimar, hoje em dia, um editor de um blog ou de um site, ele vai lá, altera a notícia, e pronto, a história já foi adulterada. Mas sem ter esses recursos tecnológicos, necessariamente, muito da nossa história é uma grande mentira. E diante de toda essa mentira que existe no mundo, algo que eu posso te trazer e te dizer é o seguinte, periodicamente, acontecem essas mudanças mundiais, que o pessoal vai chamar de ordem, de era, ou o que seja. E necessariamente, entre esses períodos, existem os gaps, né, são os saltos. E nesse momento, estamos finalizando o período padrão passado para entrar em um novo período de padrão financeiro. E a galera que conseguir chegar lá, ou seja, o holder de criptomoeda, ou quem comprar cripto de alguma maneira, antes que todo mundo esteja comprando, esse vai ser o cara que vai ganhar dinheiro. E daí por diante é que vão surgir as novas famílias e gerações ricas. E é claro, talvez as famílias atuais que sejam extremamente ricas, já estejam adentrando nas criptos também. Mas e aí, essa informação valeu o like? Eu acho que valeu, hein, Alva? Não aperta esse like aí, jovem. Você não apertou ainda? E também te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e até mais.